O perfil genético é isso, você refinar as características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você já ouviu falar no Banco de Perfil Genético? Através dele é possível elucidar crimes. Então, nós vamos conversar com Eduardo Becker, ele é perito criminal e vai esclarecer esse assunto para nós. O Banco Nacional de Perfil Genético, esse trabalho que é realizado, ele está ligado a que departamento, a algum ministério? É uma proposta aí de que ministério? Então, Márcio, muito obrigado pelo convite, por ele falar um pouco sobre o trabalho do perito criminal, né? Na ilustração de crimes aí para todos os nossos ouvintes e para a população em geral. Olha, o Banco Nacional de Perfil Genético, ele é um programa nacional, ele pertence ao Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, só que o trabalho realizado não pelo Ministério e pela Secretaria, sim pelas polícias científicas de cada estado. Então, hoje nós temos 27 entes federativos e desses 27, apenas 22, até este momento, aderiram ao banco, né? E isso por quê? Porque você tem alguns critérios para poder fazer ingresso nesse banco, né? Você tem que ter todo um laboratório adequado para isso, profissional capacitado, técnico, para poder fazer parte do sistema, né? Afim de garantir a total imparcialidade e idoneidade que o sistema merece, né? Para assim garantir que ninguém vai ser preso erroneamente, né? E também permitir que o inocente seja colocado na sua liberdade, né? Quem está preso indevidamente seja solto também. Então, esse é um trabalho feito pelos peritos criminais dos estados. Temos também os peritos criminais federais, que estão vinculados à Polícia Federal, que também fazem parte do sistema, né? E gerenciam o próprio sistema, né? Diretamente com isso. Então, nós temos toda essa equipe hoje envolvida no funcionamento do Banco Nacional de Perfícies Genéticos. Entendido. Então, quer dizer, as federações, cada um com a sua polícia científica, assume. Aí você falou sobre algumas regras. Que regras são essas que alguns ainda não estão engajados e participando do Banco Nacional? A primeira delas, o próprio Estado tem que querer fazer parte. Beleza. Aí, realmente, fica uma questão aí, às vezes, política tem que ser verificada o porquê que ele não está fazendo parte disso, né? E depois ele tem que ter uma contrapartida, né? Existe um investimento do governo federal e tem que ter investimento por parte do Estado também. Às vezes, o Estado, naquele momento, não consegue fazer aquele investimento. Então, o impossibilita de fazer. A exemplo disso, aqui no Estado de São Paulo, quando foi feito o primeiro investimento, a contrapartida foi de que, em um ano, fosse feita a coleta de 10 mil condenados no Estado. 10 mil pessoas que estivessem que estavam condenadas por trânsito injulgado teriam seu material genético coletado e inseridos no Banco de Perfícies Genéticos. E isso foi cumprido. Hoje, São Paulo é o Estado que mais possui perfis genéticos inseridos no sistema, né? Não só pela potência do Estado, mas também porque é o que possui a maior população carcerária, acredito também que tenha o maior efetivo de peritos criminais trabalhando nos laboratórios de DNA, né? Isso até está vinculado exatamente à proporção da magnitude do Estado em tudo, né? No número de criminalidade, no número de profissionais e de recursos disponíveis. Quando a gente fala de perfil genético, qual é a sua dúvida, Adalto? O que é que você imagina? Perfil genético. Eu já tentei aqui me situar, eu vou ter que perguntar isso aqui para o Eduardo. O que é o perfil genético? Como é que a gente pode identificar aqui para o nosso ouvinte? Quais são os dados coletados, né? Para identificar, para formar um perfil genético? Então, o perfil genético, o que é o perfil? É o que a gente fala corriqueiramente em DNA. É o nosso DNA. O perfil genético é o termo técnico, né? Por exemplo, como é que a gente pode fazer? Imaginando que cada pessoa fosse um perfil genético. Ela tem esse perfil genético. Como é que a gente ia descrever ela no nosso dia a dia, né? Se a gente fosse, ela tem duas orelhas, um nariz, dois olhos, uma boca, você está mantendo o padrão, você não consegue individualizar aquela pessoa, né? Não consegue ter ela única. Ela continua, o quê? Sendo um ser humano, né? Você consegue identificar, separar ela dos outros animais, mas não... Dentre os seres humanos, você não consegue individualizar. A partir do momento que você coloca, começar por características mais específicas, por exemplo, cor dos olhos, estatura, sexo, o que é mais, cor do cabelo, você consegue melhorar isso, né? Você vai definindo. Então, o perfil genético é isso, você refinar características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira. Isso a gente leva em conta também em tatuagens, um machucado antigo, isso também entra, doutor? Então, como a gente fala em processo de identificação, a gente vai botar os mais diversos tipos da história. A tatuagem é um exemplo, cicatriz é um exemplo também de marcações. Então, porque ela pode vir para diferenciar, né? Mas elas vão permitir identificar essa pessoa, mas elas não são inequívocas, né? Elas podem sofrer alterações durante o longo do processo. A grande vantagem do DNA, assim como a impressão digital, é que ele não se altera durante o tempo. Ele possui um tipo de perenidade. Ele é o mesmo da concepção até a morte, e no caso do DNA, até mesmo após a morte, né? Porque se nós fizermos uma ação de rossos, o DNA é o mesmo. O que não acontece com a impressão digital, que só se forma a partir do sexto mês de gestação, e com a destruição da pele, ela deixa de existir. Então, o DNA é o nosso melhor material que nós temos atualmente para identificar uma pessoa, pela perenidade que ele possui, pela perenidade. Outra característica é a imutabilidade. Ah, mas o DNA sofre mutações. Nós ouvimos que existem doenças que são decorrentes de mutação. Sim, mas ele sofre mutações que não são nesses marcadores que nós utilizamos para identificar as pessoas. Então, eles não afetam isso. Pelo que o Eduardo está falando aí, a gente está indo na linha de identificação de vítimas. E ele está falando aí, eu estou meio situando naquelas séries que a gente assiste, né? Os peritos, né, Eduardo? Estão lá com aquela vassourinha, com aquele cuidado, com aquela pinça, separando coisas, na cena de um crime, né? Fazendo aquela seleção. Eu estou até citando isso aqui para trazer bem o nosso ouvinte para dentro da nossa conversa. Para entender bem esse trabalho da polícia científica, que a gente chama, né? Que é feito bem, esse negócio bem pericioso mesmo, indelicado. E eu estou aqui com o ouvinte, o Mário Bala, dizendo, Márcia, soube de um crime lá em Pernambuco, que ao lado da vítima foi encontrado um palito de fósforo mastigado. E esse palito identificou o assassino criminoso da história. Olha que situação aí, Eduardo. Márcia, que excelente participação do nosso ouvinte. Porque, olha só, o nosso banco de perfis genéticos, ele é composto da seguinte forma. Nós temos hoje, nós fizemos, como eu estava citando, nós fazemos as coletas dos presos que têm trânsito injulgado, né? Que são condenados já com trânsito injulgado. Então, esse aí é o primeiro grupo de amostras. O que a gente faz? A gente checa esse DNA com vestígios que a gente conseguiu extrair DNA que foram encontrados em locais de crimes. Então, a gente faz o confronto. Então, primeira coisa, como o ouvinte já falou, foi encontrado um palito de fósforo mastigado, foi feita a coleta, foi possível extrair DNA dele, e jogou esse DNA e ficou esperando. Ou seja, no comparativo com os DNAs que estavam ali dentro, ou de algum suspeito, foi feito o comparativo, identificou-se quem tinha mascado aquele local e deixado aquele local do crime, tá? E como você também disse, de identificação de pessoas, esse banco de dados, ele também aceita dados de pessoas desaparecidas. Aí o ouvinte já falou assim, mas como que uma pessoa desaparecida vai ter o DNA inserido? Não é só dela, é só dos familiares. Então, este ano, inclusive, em março, teve uma operação para fazer coleta de familiares de pessoas desaparecidas, para poder alimentar esse banco de dados. O porquê? Nós temos um número grande de pessoas que são enterradas como indigentes, ou seja, como pessoas não identificadas. E esse material hoje, essas pessoas que falecem hoje, que não são identificadas, ela vai para o banco de perfil genético, ou seja, fica registrado lá, esperando que algum familiar faça a reclamação e forneça outro seu DNA para a gente fazer a pesquisa. Então, hoje, nós temos já 50 casos de pessoas desaparecidas que foram solucionados com o banco de perfil genético. Então, não é só apenas para encontrar criminosos, mas também para poder encontrar pessoas desaparecidas. Viu que ferramenta importante? E, além disso, o que acontece? Como a gente faz as coletas dos vestígios de DNA, de matéria biológica, a gente consegue sair de DNA em locais de crime, a gente consegue cruzar, demonstrar que um criminoso participou de mais de uma ocorrência. Então, assim, a gente consegue estar montando toda uma rede integrada ali de suporte para a justiça, para identificar os raios criminosos que estiver envolvidos na prática de um crime. Eduardo, existe aí um crescimento, a gente vê que tem um crescimento bastante grande aí. No lado profissional, a gente tem um número suficiente para a coleta, para a identificação? Não, Adalto. Infelizmente, nós não temos. Isso por quê? Por uma questão de segurança, um dos critérios também para poder se fazer a todo, o perito criminal, o servidor que faz a coleta não é o mesmo servidor que faz o exame. Isso para poder garantir o quê? Que não haverá nenhuma influência no exame. Para sempre garantir a imparcialidade e a verdade ali dentro. Porque um faz a coleta e o outro vai fazer o processamento e a inserção no banco de dados. Então, você adora, ou seja, você tem um número muito grande de profissionais. E isso, aqui em São Paulo, hoje, nós temos um déficit de 15%, e em outros estados, esse déficit aí, não sei dizer, mas também é grande, até mesmo superior a esse percentil. O que está faltando? É a turma que a gente chamar a atenção do pessoal, bora lá, gente, vamos estudar mais, se envolver mais com essa área, ou a gente também está dependendo de concursos e tudo mais? Bom, o perito criminal, ele é um servidor público. Então, além do interesse das pessoas que querem ingressar nessa bela carreira, você tem que ter interesse do governador de cada estado, investir. E investir e abrir concurso para o preenchimento dessas vagas. porque as vagas, ele não está criando vagas, ele está repondo vagas que existem, que estão em aberto, por conta de aposentadoria, falecimento, exoneração. Atestados, né? Então, assim, é isso que acontece hoje em dia. Quando eu falo de 15%, somente 15% de vacâncias existentes que estão aguardando o preenchimento ali, e que é um valor que já triplicou em dois anos. Sim, sim. Muito bem. Com aquele estado. Eu estou até lendo aqui um pouquinho do release, no www.gov.br, que justamente chega aí nesse Banco Nacional de Perfis. E aí eu vi aqui a parte do caso do assassinato da menina Beatriz Angélica Motto, lá em Mota, Pernambuco, de 2015, né? Um dos casos que chamou a atenção nacional, que teve repercussão, e foi identificado, inclusive, com a ajuda do material genético armazenado no banco. E eu te pergunto uma coisa. É necessário, digamos, uma situação dessa aqui, se ter, nesse banco, DNA de possíveis, de familiares de suspeitos? Essas pessoas, elas são convidadas a terem o seu material selecionado, coletado, e é fácil, se isso acontece, é fácil levar essas pessoas para esse tipo de situação? Não, não é. Porque existe toda uma regra para você poder colocar, né? A primeira coisa é que a exceção dos condenados, né? Em que é compulsório a coleta, né? Para os demais, as pessoas estão fornecendo assim que se fala por iniciativa própria. Então, é feito o que é um esclarecimento, assim que assinar, e vendo que estão doando. E para você estar levando alguém que é um familiar, também fica complicado isso, porque assim, qual que é o motivo para estar sendo inserido, né? Então, assim, você começa a entrar em algumas questões legais ali, em alguns direitos fundamentais daquela pessoa, né? Claro, claro. Inclusive, assim, coisas que o próprio banco trouxe à tona com a criação dele. Até quanto tempo nós temos que armazenar esse dado? Como será gerido? Qual que é a importância, né? Para você ter o conhecimento desse meio, como é que esse conhecimento pode ser utilizado para outras finalidades, né? Se for ter, né? Se alguém tiver acesso indevidamente. Então, assim, são perguntas que passaram a existir que não havia até então. Realmente, é algo muito controlado. Então, assim, todo cuidado é tomado. Então, primeira coisa, a pessoa recebe o tema de que foi devidamente instruída e que consente e faz a concessão da coleta, tá? Para inserção também do perfil genético dela no banco de dados. Ela consente realmente. Eu só fico aqui analisando como cidadão e talvez como ouvinte, né? que possa estar pensando. Se fosse possível, seria mais fácil. O caminho ficaria talvez até mais facilitado, né? De você ter como fazer essa coleta em parceria, né? Com quem possa dizer eu quero, eu quero. Até para elucidar, né? Porque tem um histórico, pode ter sido, é um suspeito. Mas eu deixei aqui até a pergunta como me colocando muito na linha aqui do nosso ouvinte que possa estar se questionando nesse tipo de coisa, né? Uma coisa que me veio agora no pensamento é com relação aos avanços, né? A gente já tem aí esse número grande de elucidações de casos e o que é que se espera mais para frente? A gente tem que ter a tecnologia avança a cada dia, há um mercado muito amplo aí para essa questão de perfil genético e para um avanço maior na busca pela elucidação de crimes a partir dessas coletas e dessas investigações? Sim, sim, Márcio. Mas antes de responder, posso só voltar a outra pergunta? Essa questão do ouvinte, da dúvida, como é que fica assim esse poder auxiliar? Então, olha só, vamos comparar com a impressão digital, todos nós, como a gente vai fazer um RG, a gente vai fazer o cadastro, a gente faz a coleta de impressão digital. Só que para fins de investigação, esse banco de impressões digitais civis, de identificação civil, ele não é utilizado. ou seja, para você ver o cuidado que nossa legislação tem com a privacidade das pessoas. Então, o banco e o perfil genético, ele segue o mesmo princípio. Por mais que a gente queira fazer, algumas pessoas podem dizer, não, vamos fazer a coleta de DNA quando for fatigar o RG. Tem que ter uma lei que permita o uso dessa informação, o que hoje não é possível. Por isso que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele tem um foco específico, que é para a identificação de criminosos, condenados por crimes hediondos, não é qualquer tipo de crime, são os crimes hediondos, as pessoas desaparecidas e os familiares aparecidos. Mas nessa linha, ou seja, já se identificou casos em que foi feito, ou seja, as pessoas que foram familiares de pessoas aparecidas, fizeram doação, identificou-se que elas tinham um vínculo com alguns criminosos, com alguns materiais encontrados em cenas do crime. Mas o material não era dela, e sim de um parente próximo. E aí a gente vai nessa linha. O que a gente espera com esse Banco de Perfis? É que a gente espera que isso aumente. A gente não fique apenas, hoje, com crimes graves, crimes hediondos, crimes de prática sexual. Hoje nós temos aí 102 mil perfis genéticos e presos condenados. Mas a gente tem que lembrar que nós temos de 500 mil presos já condenados no país. Ou seja, o número é grande. Então, temos bastante trabalho a fazer ainda. E é óbvio que a gente só vai conseguir coletar todo esse material se tiver investimento, contratação de pessoal e mudança na lei. Para que crimes de menor potencial, como o de furto, crimes contra patrimônio, furto, roubo, também passem a fazer parte disso. Não só os crimes graves. Como isso é vinculado a crimes sexuais também. No caso de estupro, sequestro, homicídios. São os crimes que a gente acaba dando, porque o material genético dos condenados que nós estamos fazendo coleta. São pessoas que praticaram esses tipos de crimes. Então, o desafio para o futuro ou para agora seria esse, então? A atualização da legislação? Aumentar, aumentar sim a possibilidade. Eu falo, o desafio é investimento, né? Contratar. Nem que seja hoje, por exemplo, aqui em São Paulo. A polícia científica do estado de São Paulo hoje é um instituto de pesquisa. Então, ela pode fazer parcerias com universidades, com empresas, para poder testar equipamentos, testamento do dia de trabalho, você está validando, fazer pesquisa e tudo mais. Ou seja, seria um caminho como esse, é você tornar as polícias científicas mais independentes para isso. E também mudanças na legislação para que outros crimes também sejam incluídos no rol de crimes cujos condenados terão seu material coletado. Interessante. Não ficar apenas nos crimes hediondos como hoje previsto. É isso, esse ponto aí que ele estava levantando, né? Abranger mais tipos, né? Para a busca de uma elucidação maior de situações. Mais rápida. Ser mais rápida também. Eu fiquei até com uma curiosidade. Aqui é curiosidade minha, tá, Eduardo? Se você puder me responder. Tudo bem? Se não, tranquilo. Pode. Nesse tempo de trabalho aí como perito, você já vivenciou um tipo de situação que, digamos, aquele suspeito está preso. mas ele apareceu lá na cena do crime todos sabendo que ele está preso. Entendeu? ele está... Porque o suspeito está preso, mas ele está na cena do crime. Ele pode ter sido a abertura facilitada para sair, cometer um novo crime e voltar. Então ele até, né, a questão do suspeito fica bem mais distante dele. Mas no fim, quando o DNA é coletado, pode-se identificar que aconteceu uma situação dessa. Exatamente. Pode, sim. E eu falo em outro caso também. A pessoa que está presa indevidamente. Nós tivemos o caso recente aí que é uma pessoa que foi identificada que ela foi condenada por estupro, né? A vítima reconheceu e depois foi feito o teste de DNA e se identificou que não era o SEM encontrado na vítima. Não era daquela pessoa. Após diversos anos preso, ela foi colocada em liberdade. Então isso também vai estar ocorrendo. Tem um estudo americano que diz que dos casos dos casos de estupros nos Estados Unidos que passaram a ser feitos DNA das pessoas que foram presas por reconhecimento da vítima apenas, um terço dessas pessoas eram inocentes. Então pra você ver como o DNA, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ele tem uma importante ferramenta pra se evitar que prisões equivocadas sejam feitas ou continuem, né, se mantendo pessoas indevidamente na cadeia. O índice é alto sobre isso. O meu colega disse assim, mas você está assistindo muito a série de criminal aí, o Ciaçá, essas coisas da vida. E um, sabe que aqui hoje com esse banco nós chegamos a um nível internacional. Nós chegamos a esse nível, né. É legal. Então assim, inclusive o Brasil ele foi, o nosso banco especialista que ele foi agraciado de receber um prêmio por causa do trabalho que ele estava realizando, né, de identificação. Ele recebeu o prêmio por conta disso para saber a tamanha importância. E é um banco de dados recente que começou em 2013. Nós estamos agora em 2022 com 3.400 casos que não tinham solução e estão solucionados hoje. Olha isso. Muito bom. Então é, olha que, olha que, olha que investimento isso, né. quanto a solução para a sua sociedade está trazendo isso. Coisa que as pessoas dizem, ah, não vai trazer. E com isso você passa a mostrar o quê? Olha, bandido, fique atento, você vai ser condenado, você vai ser pego. Não cometa crime. Você começa a trazer mais segurança para a sociedade. É essa a visão que nós temos que ter. É isso. A leitura que nós temos que fazer do banco de dados também, né. Esse banco é o que ele traz por trás dele, né. Olha, eu posso ser identificado. E é claro que isso também mudou um pouco o modo de atuar da criminalidade, mas mesmo assim eles têm sido, não têm tido êxito em esconder seus vestígios dos países criminais. Nós temos ainda tido sucesso em fazer as coletas e conseguir extrair DNA das provas deixadas pelos bandidos e temos tido. Um outro dado que eu acho importante colocar, por exemplo, do pessoal que está cadastrado hoje, 42% deles estão relacionados a criminosos de práticas de crimes sexuais. Nossa. É um índice alto, ou seja, para você ver, o caso de violência, que é um caso de estupro, que é coisa que acontece muito no nosso país ainda, e mesmo sendo subestimado a alguns índices que são altos, nós temos aí alto índice de criminosos que já estão cadastrados no nosso sistema, né? Aqui em São Paulo, através desse dado, a gente conseguiu, foi possível identificar que um criminoso que teve o seu perfil genético coletado em 2019, mas que estava preso desde 2017, Marcia, é mais ou menos ali que você falou, ele tinha cometido sete outros estupros. Beleza. Tá? Então em 2017 ele foi condenado por um estupro, mas tinha sete outros que ele tinha escapado. Olha. E a partir de 2019, quando o DNA dele foi coletado no presídio, foi extraído, foi processado e foi inserido no banco, se identificou que ele cometeu sete outros. Então, a partir daí, o que a gente consegue garantir? Que essa pessoa vai ficar presa por um período até ser possível ser ressocializada. Então você consegue garantir o quê? Segurança para a população. É verdade. Aquelas mulheres que foram vítimas, elas vão ter, eu acredito, que tenha, recebam um pouco de atenção e assim, não tem mais aquela tanta insegurança e ficar sabendo será que a pessoa que me violou continua solta? É. Então, hoje ela consegue ter essa contrapartia do Estado na identificação do violador, que não foi o Estado que não foi capaz de evitar que ela fosse estuprada, mas que conseguiu identificar o criminoso e prendê-lo. É isso mesmo. Que bom. Que bom. Olha, gente, esclarecendo, nós não tiramos todas as dúvidas porque o assunto rende, mas uma coisa que eu quero convidar o nosso ouvinte é para conhecer mais o trabalho, né, dos peritos, da polícia científica. Entra aí, gente, faz as suas pesquisas aí, busca e incentiva. a moçada ia estudar, ia buscar, eu acho que é uma área bem interessante, né, e a gente pode cada vez mais investir. Quanto mais profissional tiver no mercado, mais dá uma pressionada aí para que os Estados possam chamar, fazer seus concursos e colocar esse pessoal para trabalhar. É isso aí. Eduardo Becker, perito criminal com a gente, conversando aqui e tirando essas dúvidas, esclarecendo muitos pontos importantes. Muito obrigada, viu? Marcia, Adalto, muito obrigado e a todos que nos acompanharam aí, primeiro, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.